Se você vê uma mulher e ela finge que não viu Eu vou ser cara de pau, pra ela faz um psiu Se ela não te deu bola, pra você ela não riu Não adianta ir atrás, porque já vi É você que toma conta da gaveta do titio Tava contando o dinheiro e dez contos se escapuliu Na hora da conferência, forma aquele desafio Tá faltando dez contos na gaveta Mas não foi eu, titio Você tem que dar conta, menino Porque já vi É você que é casada e a sua mulher fugiu Numa noite de inverno que fazia muito frio E você rolou na cama a noite toda e não dormiu Só pensava na mulher Ai meu Deus, não consigo dormir essa noite Sinto falta de uma coisa Já sei, eu tô pensando na mulher Porque já vi Você namorou no escuro e depressa alguém surgiu Logo chegou a polícia Ô moço Que foi seu prazo Tá preso, seu vadinho No outro dia na cadeia o casamento saiu E você não gastou nada porque já vi Se você cantou na rádio Se você cantou na rádio o Brasil todo te ouviu Se você deu uma mancada o comentário saiu Se você não melhorou a sua fama caiu Procura cantar direito porque já vi Se você não gostou na rádio com a porra Se você não gostou Se você não gostou Reconstruí-se Obrigado.